Oi, Edizão. Oi. Aumenta um pouquinho nossa voz, pra ficar melhor na live. Se bujava aí. É sério? Tá ótimo, minha pai. Quem aumenta essa voz aqui? Tá no máximo não. Tá no máximo não. Agora tá no máximo. Esse personagem aí é do long, Ed. Aquele macaco lá. Aquele rei macaco. Tem tudo, viado. Tem tudo em qualquer lugar. Tem squad com nozes aqui embaixo. Tem dois squadres. E eu tô morrendo paraquedas. Eu caí errado. Vou cair logo aqui, pegar uma arma. Meu amigo do céu. SKS, começo de jogo. SKS? Mas derrubei! Derrubei o mestre no paraquedas! ZMGK, Luke! Ele acabou de morrer no paraquedas! Vamos junto a nós! Ó, tá miadão aí, Lego. Tá miadão com você, Lego. Tá miado, tá miado. Deitei um. Aqui eu deito o mestre no paraquedas, rapaz. Aqui tem minha insanidade aqui, porra. Ah, vai tomando. Deitei, deitei, deitei. Relaxa, deitei. Eu também, velho. Olha, olha... Não, vou deixar você fazer a encenação. Faz aí, God. Nice! Tamo junto! É nóis, galera! Ai meu Deus do céu, velho. Lá tem o cara no paraquedas, viado. Eu ia amanhã no paraquedas, velho. Tá lá no alto ainda. A gente já começa a live assim, mano. Porque a live do Edizão é a live mais insana aí depois da do God. Ok, olha lá. É o bueno aí. É fake? Mano, pode ficar bueno na sala, viado. Pode ficar bueno na sala. É ele mesmo? É ele, né? É ele mesmo, bueno, bueno. É o bueno, 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 é ele? Bueno, bueno, bueno. O bueno? Tá quando é o dueno? E o God, depois se a gente quiser ir para o Discord para a voz de vocês sair melhor. Beleza. Tá saindo a lá. Tamo junto é nóis, família. Rapaz, eu tô sem nada, velho. Eu tô com arma só. É, tá lixo mesmo. Essa chip aqui tá lixo mesmo. Achei um coleteiro, graças a Deus. Parecia que tem um Deviloy. Rapaz, eu tô pobre, viu, velho? Pensa num cara pobre, velho. A lenda nunca morre. A lenda nunca morre. Vocês conhecem o melhor sniper do Free Fire? Pode lhe dar um jogador mestre. Um jogador mestre. Um jogador mestre. Calipação da B eso. Tem umегaste de 2 aki ó, alguém aqui. Bueno aí. É o Bueno mesmo, 4k Bueno. É quatro RRQ ou quê? Tá bom, mano, hein, acabamos de destruir uma guilda aqui, velho. Cê é louco. Lata, desgou com a mão. Vão matar o Bueno, hein? Cadê? Quem achou MP40 aí? Canta em off, sim, é o jogo mais à vontade Porque eu sei que ninguém tá me telando, né? Me telando, né? O Goj tem sensor de telador, meu irmão Não, mano, dá pra saber pela movimentação dos caras, dá pra saber já, velho Movimentação, dá pra saber Os caras quando estão muito corajosos É, muito corajoso, um já tá franqueando Os caras não é tudo louco Ô Goj, você já comprou o passo? Comprei, mas eu não... Eu comprei o normal Ah, tá Entendi, entendi Você me dá de presente? O que é que é o nome? Oi Oi Eu aceito emblemas de presente Ô louco O que é? Ô louco Por quem tava na merda, agora tá até bom K3, colete 3 Só uma machetinha, um lance pra... Ô, ô, colete 3 aqui, mano Colete 3 Quem não tem, pode chegar Colete 3 Tá embaixo? Cima da mesa Beleza Tem coronha 2 aqui em cima O cara que eu mato num paraquedas hoje, eu joguei 5 partidas, matei 3 num paraquedas Meu amigo Não tem nada, hein Caramba, velho, minha garganta tá coçando pra caramba Eu sei o que que é isso aí Também sei É porque você faz bastante, né, Edson? Ok Você já conhece, né, Edson? Eu adoro Sabe o que tá cocido na garganta, mano? Abacate, mano Só nem vocês dá abacate Comi abacate Agora a gente tá gravando Vou maneirar um pouquinho Não, pô, mas a gente falou de uma coisa bem simples É, abacate, são de fruta Abacate, abacate de mim Comi abacate, mano Abacate, minha garganta vai pro Beléreo, velho É um prazer de ir em servir, tamo junto, tô com delay aí Delay insano aí, mano, então Galera, só falta só um barraquinho pra eu ter aqui, tô full, quase full Daqui a pouco eu mando um sininho pra vocês na live aí, mano Só de Jeff, tá matando, hein, mano Ele deve ter caído o corpo Caraca, tô longe pra caraca de vocês, família, peraí Alguém quer 2x aí? Caramba, vou esperar um god, mano Calma aí, calma aí É, eu tô indo full aí, mas eu tô sem... Ô, 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 ô A lenda é do... O God tropeça às vezes, ele cai Ô, o Edizão Ô, Edizão É da Guilda? Ô, Edizão É da Guilda, é da minha... Ah, então é, é time panelinha, porque tem time da A junto com eles, morreu mais um Morreu a Leandra, morreu um da A, a S Solta o Bueno e mais um Opa, a Tassi A Tassi e o Bueno matou dois, então Solta a Tassi e o Bueno É a Tassi, é menina, tá? É, então, é a Tassi, eu falei, é a Tassi Despeito que as minhas, rapazes minhas anda pra tocar o bicho Ok Um salve aí pro Demateus, tamo junto, meu xapa Salve pra galera do Edizão aí Salve pra galera do Edizão, os metos aí Os metos querendo ser os metos da WM aí, da Kar98 50, em cima do... Em cima da parada aqui, ó, não vou atirar não Vai, 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 vai Da ponte Regaça Muito rajado, muito miado, caiu Correu já Ó, Tikajuu CDR, é o cara da BOP, né não? Era, era ele mesmo Era ele, era ele Infelizmente, foi pro saco, deixou 4x Deixa só dois pra mim Obrigado O que? Passa aqui, eu tô com 12 kits, alguém quer? Quero 3, tô com 3 só Eu quero, eu quero Deixa eu blindar meu colete pro quadro, tô com o colete 3 aqui, ó Joguei, hein? Eu tô com o colete 3 aqui Ah, tá beleza, 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 beleza Não, quem tem o 3 é blind, né? Eu sou assim, você vai trabalhar assim agora Olha que o cheque Eu preciso de... Ó, tô com os dois sobrando, hein Deixa uma mina ali dentro Cara, mano, eu só quero uma coisa Só o silenciador, uma boca, dois ou três Sobrando, se alguém tiver A gente tá safe Essa partida aqui já começou mais do mais Cara, eu tô full, velho Tô full, full Bate a cau aí, bate a cau aí pra gente ficar safe em algum lugar Só esperar, só esperar fechar o gás Oi? Só esperar fechar o gás Vamos ficar meio em ciclo Vai dar a cau aí, God, dá a cau aí, dá a cau É pra vencer, não é pra matar, não, né? Se for pra matar, tem cara em clock Se for pra matar Ficar aqui, God? É, vamos ficar aqui até fechar, até o gás encostar Beleza Encostando já, vai aí Vamos entrar no Discord aí? Eu tô no Discord já Pode Discord, você tá? Eu tô no meu, se for o seu, fala o link do seu que eu vou lá no seu Vocês têm o Discord do God aí? Eu tenho, mas não tenho o cargo não Eu puxo esse pra lá Fala, você tem, ô, caseira? Não, não, não Do God não Victor, obrigado, Matheus Valeu, galera, presente aí na live Tamo junto, é nóis Vamos bimazate, galera, o que vocês acham? O que a gente faz pra ele pegar o Discord aí, God? Eu mando o link no seu privado, você passa pra eles Eu vou entrar aqui, calma aí Eu tô em música Música, vou ter que puxar aqui Eu posso entrar, né? Você pode, galera, você pode Você tá em nada, né? Eu sou um amigo no Discord, pô, vou te mandar aqui, ó Toma o link aí, ó Eu sou parceiros Ó, meu mouse bugão já Aí, pode ir lá embaixo, Edizão Vai no Squad lá embaixo, Edizão Só no Squad lá Aí, é, Squad 1 lá Tô lá no Squad 1 Tô chegando Aí, ó É só entrar na Squad 1 Luka Mutar o jogo? Mutei Fala aí, meu chapa Isso, Luka, beleza Esse cara, esse cara tá matando muito Aqui, 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 ó Pegou, pegou, tirou, picou o Guarita Complicou pra nós Tem que rajar pra matar Ó, viu a movimentação? Voltou de propósito aqui, viu? Mentira Deu bem um Deu bem um Vou destruir o carro Beleza Isso aí é telador, hein Telador, hein Ele voltou do mapa pra vir pra cá Vai Miei, miei Bora, bora Vai avançar nele? Estou avançando da cobertura daqui Vou pegar a morra aqui 111 capa 111 capa 111 capa Mateu o Bueno Era o Bueno? Era Iiii Levou o cabo, então Quem levou o cabo, meu? Será, hein? Derrubei um Derrubei um Derrubei um Devou muito cabo Agora Deu cabo Obrigado aí, Bueno Tamo junto Tô full, mas Só quero o gelo, velho Só tenho só uma pedra de gelo Tô com uma capa gostosinha Pega comigo Quigote Tô com cinco Mas só um Tá ótimo Acho que Só pegar um Como chama? Vou tropar aí Vou tropar aí Só pegar a panela aqui Porque a panela é melhor Beleza Tô indo aí Pega aí Pega aí Pega aí Pega aí Eu caio, né? Dropei dois Dropei dois Ok, caiu num drop, né? Ô, Widzão, tá me ouvindo? Só tem uma, ele tá ótimo Pega aqui, pega aqui mais um aqui Não, tá ótimo, tá ótimo Tá ótimo Eu não tô ouvindo o Widzão, velho O Widzão tá... Ele tá bugado aqui O Widzão tá bugado, não tá não? Foi mal, foi mal Eu tinha botado pressionar pra falar lá naquela caldo God lá Ah, tá Meu amigo Eu esqueci de tirar Tô falando igual um idiota Que tem 10 minutos Bom, o que não vai ficar aqui, né? Tá no papo, né? Tá no papo, tá no papo, God Tá no papo, tá no papo Tá no papo Hoje é top do balboponto Os caras tão telando até agora aqui Olha, foi que os caras tá telando Tão telando, tão telando Ó, tá no papo, hein? Vamos drop aí, ó Ah, queria ter matado o cara lá, velho Nossa, os caras tomaram tanto capa Piora o capa, hein, mano O pano fraga da guarita é que é fácil levar capa, velho Tudo junto é nóis Valeu, meu presente todo mundo na live, mano Tô aqui com o Godwins aqui, o Mito Tô com o delay insano aí, mano O delay tem que ser insano mesmo Tem que ser insano porque Pega aqui, mano Alguém que gosta, grossa aqui, ó Grossa, ô, 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 ô Chamou? É a grossa? Opa, tiro, 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 tiro O cara, deixa eu pegar a grossa aqui Silenciador, peraí, tiro Silenciador, não sei o que tá sendo Ah, pegaram-me errado Não sei o que é, só ouvir silenciador Deve ser guarita, não? É guarita, guarita, guarita Tem três guaritas lá Vaza, vaza, vaza Tá safe aqui em cima ainda, hein Ô, Godwins Tô vendo, tô vendo Dei capa nenhum, dei capa nenhum, dei capa nenhum Derrubei um Derrubei da pedra Finalizei Derrubei outro Meu token tá lá, velho Eu tô full, meu token tá lá, eu tô full Se não vai ficar aqui em cima, tá no papo Tá no papo Ó, tem outro squad lá do outro lado do morro Que mataram lá dois, aí Tem squad comigo aqui, hein Deitei um lá Vou, vou, vou Deitei um Tô arruxando Tá pedra, tá pedra Ó, tem cara descendo aí, hein É, no pingolão Porque tem cara perto do pingolão Pela movimentação, tem cara no pingolão aí Porque eu espero que as costas Vou deixar aquele cara lá matar o Não tem time não Deixa aquele time trocar Deixa aquele time que tá no morro trocar Deixa o time que tá no morro trocar Deixa, deixa Deixa eles trocar com o cara Tem time na casa L O que é pra pausar, não? Já tem time aqui em cima, já, velho Cara, esse cara deve ser ganhando aí na casa, velho O cara tá dentro da casa L aí, ó Acabou Mano, é pra gente matar esses caras agora, hein Mano, vou matar eles Aí, eu não pra pneu aqui, ó, ainda Pessoal da casa L vai complicar nós, velho Deu duro Vou quebrar, vou quebrar Quebra, vou quebrar Não, não Não Basta lá, que leve, ó Não, não Não, vem, tocou, tocou, vem, tocou, vem Tocou, vem Tá sem coleto, cara, acabou com o meu coleto Só vou rilar e vou Mentira, mano Casa verde tem ali, ó Que mentira, velho Isso que ele é pra cima de mim, eu... Casa de madeira? Ah, tem um cara aqui em cima, eu não acredito, velho Não acredito, dá um tiro nele, Caio Ah, mano, o cara came em cima da guarita e eu não vi, brother Porra, que cara bote, bicho Cara, eu não vi esse cara em cima da guarita, velho Quase morreu ainda, velho Olha, eu vou dar escape e não morreu Ah, não, velho, mentira, velho Casa L, casa L tá lotado, lá naquela gradezinha lá, Caio Eita Boa, Caio derrubou um Eita, olha o cara lá de cima da guarita, velho Cara rápido Divocado Nossa senhora Lança, lança, lança Boa, tem outro Vai pro lado da guarita O que é?! O que é? Vai pro lado da guarita O que é isso? Tá bom O que é? Eita É só